Música Passa o vento em alvorada Um grande sinal de vida Que inicia a madrugada Que uma ideia fera querida Tenha alma a tatuagem Do furor da liberdade Só tenha com a coragem Pelas ruas da cidade A angra-guileira És berço-luz que em festa Traduz a voz da terceira Graçando novos bailões Em dor vivo embaixador Deste nosso povo E às palavras não há segredos Abre sem medos o coração E o combate mais sincero Está nesta trova da dação João Música Mensageiro do progresso Cuja pena pinta amores Vem levar-te com sucesso Instruir nobres valores Tem na alma a tatuagem Do fervor liberalista Faz da causa uma coragem Da batalha uma conquista André Guilhermeira Espeço luz que em festa Traduz a voz da terceira Traz sangrovo, espalha o esplendor Vivo embaixador deste nosso povo E às palavras não há segredos Abre sem medos o coração Teu combate mais sincero Está nesta droga dada a São João Mulher forte de arma e punho Liberando gente brava É da história testemunho Por dar água pela barba Tem na alma a tatuagem Da luta pro otimismo Marcha contra a vassalagem Inaltece o heroísmo André Guilhermeira Espeço luz que em festa Traduz a voz da terceira Traz sangrovo, espalha o esplendor Vivo embaixador deste nosso povo E às palavras não há segredos E às palavras não há segredos Abre sem medos o coração Teu combate mais sincero Está nesta droga dada a São João André Guilhermeira Espeço luz que em festa Traduz a voz da terceira Traz sangrovo, espalha o esplendor Vivo embaixador deste nosso povo E às palavras não há segredos Abre sem medos o coração Teu combate mais sincero Está nesta droga dada a São João